A história da aviação do nosso país está marcada por alguns acidentes que vitimaram milhares de pessoas ao longo das décadas. Entre essas tragédias, está a história do voo Varig 820, que terminou de forma conturbada em 11 de julho de 1973. Para realizar o trajeto, entre o Rio de Janeiro e Londres, com uma parada em Paris, a Varig mobilizou um Boeing 707-300 de registro Papa Papa Victor Juliet Zulu. Com mais de 21 mil horas de voo até aquele momento, a aeronave havia sido fabricada em fevereiro de 1968 e já levava cinco anos atuando pela Companhia Brasileira. O escolhido para comandar o voo 820 foi Gilberto Araújo da Silva, de 49 anos de idade. Piloto de bastante experiência, ele já tinha voado por quase 18 mil horas, sendo mais de 4 mil apenas em modelos iguais ou muito semelhantes aos 707 que ele pilotava naquele dia. O primeiro oficial era Álvio Basso, de 46 anos. Com uma sólida carreira dentro da Varig, ele já tinha voado por mais de 12 mil horas, sendo 5 mil em modelos 707. Os dois eram auxiliados pelo engenheiro de voo Claunor Belo e o navegador Zilmar Gomes da Cunha. Para aquele voo, a companhia designou também uma equipe substituta, na qual se destacava o piloto Antônio Fusimoto, com quase 18 mil horas de voo. A bordo do jato, havia 134 pessoas, sendo 117 passageiros e 17 tripulantes. A aeronave decolou tranquilamente do Aeroporto Internacional do Galeão, sem que tenha sido registrado qualquer tipo de problema durante o procedimento. O percurso entre o Rio de Janeiro e Londres previa uma parada no aeroporto de Orly, em Paris, e as primeiras horas de voo seguiram perfeitamente o roteiro. Mas os problemas começaram pouco tempo antes do pouso em terras francesas, mais especificamente em um dos banheiros da aeronave. A tripulação já havia solicitado para que os passageiros afivelassem os cintos quando uma grande nuvem de fumaça tomou conta do avião. Ficou claro que a fumaça estava vindo da parte de trás do Boeing, onde ficava um dos banheiros. Infelizmente, ainda que a tripulação tenha percebido a origem do fogo, não havia muito o que eles pudessem fazer para contê-lo. Pouco a pouco, a fumaça começou a invadir a cabine e os pilotos já não conseguiam enxergar praticamente nada, o que complicou muito a situação. Por conta disso, os tripulantes foram obrigados a fazer um pouso de emergência em uma plantação de cebolas em uma vila na região mais ao sul da França. Os pilotos conseguiram descer o Boeing com relativa segurança até o solo, mas no momento em que a aeronave parou, a grande maioria dos passageiros já havia morrido por asfixia. A única exceção foi o passageiro Ricardo Trajano, que saiu do seu assento no momento em que a fumaça começou a invadir o corredor da aeronave. Chegando bem próximo da cabine, Ricardo se apoiou na divisória do cockpit e, no momento do impacto, acabou caindo. Trajano inalou grandes quantidades de monóxido de carbono e estava desmaiado no momento do pouso, mas conseguiu resistir aos efeitos devastadores do gás. Ao todo, 123 passageiros perderam suas vidas naquela ocasião, principalmente por conta dos efeitos da fumaça. E apenas 11 pessoas conseguiram sobreviver, sendo 10 tripulantes e apenas um passageiro, o jovem Ricardo Trajano. Entre as vítimas fatais estavam algumas pessoas de bastante popularidade, como o cantor Agostinho dos Santos, a socialite Regina Leclery, o iatista Jorg Bruder, os jornalistas Júlio Delamari e Antônio Carlos Scavone, além do senador Filinto Miller, que atuou como chefe de polícia durante o governo de Getúlio Vargas. O relatório oficial publicado pelas autoridades francesas concluiu que, muito provavelmente, o fogo foi causado por uma ponta de cigarro jogada no lixo do banheiro. Para muitos, esse trágico acidente acabou sendo o ponto de partida para a discussão que mais tarde levaria ao banimento dos cigarros dentro dos aviões. Ainda que hoje em dia pareça estranho que alguém possa acender um cigarro durante o voo, isso era perfeitamente normal em épocas mais antigas, e demorou muito tempo para que as companhias percebessem que isso precisava mudar. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos sugeriu que fossem colocadas placas para alertar as pessoas e impedir que elas fumassem nos banheiros. Alguns anos mais tarde, as empresas aéreas passaram a oferecer cinzeiros em determinados pontos do avião, até que finalmente colocaram um ponto final nesse hábito extremamente perigoso, proibindo de uma vez o cigarro no interior do avião. Apesar das várias mortes causadas pela fumaça, o piloto Gilberto Araújo da Silva recebeu muitos elogios pela forma como lidou com a situação de emergência. Afinal de contas, as coisas poderiam ter sido muito piores se o avião não tivesse pousado de forma emergencial. Sua perícia para lidar com o incêndio fez com que ele ganhasse uma condecoração do Ministério dos Transportes da República da França, mas o seu destino depois disso foi bastante trágico. Ainda foi orado um pai nosso em voz alta, todo mundo já nos seus lugares. Em setembro de 1989, um Boeing 737 da antiga Varig acabou caindo. No meio da vegetação, nas proximidades de São João do Xingu, no Mato Grosso, ceifando a vida de 12 pessoas. Fica comigo nesse vídeo, onde vou te contar detalhes desse desastre. O dia 3 de setembro de 1989 começou de forma habitual no Aeroporto Internacional de Guarulhos, e ninguém imaginava que aquela data ficaria marcada para sempre na história da aviação brasileira. Naquele dia, um Boeing 737-200 adquirido pela Varig em 1975, que já acumulava mais de 33 mil horas de voo, além de ter realizado mais de 14 mil viagens com sucesso. Registrado com o prefixo Papa Papa Victor Mike Kilo, o jato foi preparado para realizar o voo 254 saindo de Guarulhos com destino ao Aeroporto Internacional de Belém, no Pará, realizando seis escalas durante a rota. Após realizar todos os procedimentos, o 737 deixou o aeroporto de Guarulhos exatamente às 9 horas e 43 minutos da manhã, com destino à sua primeira escala, a cidade de Uberaba, em Minas Gerais. Naquela época, o voo 254 foi apelidado de Pinga Pinga, já que ele passaria em vários aeroportos antes de finalmente chegar ao seu destino final. O voo 254 foi um sucesso até Marabá, onde foi realizada a última escala antes de seguir viagem até Belém. Depois de pousar em Marabá às 17 horas e 8 minutos, o Boeing passou normalmente pelo processo de reabastecimento e decolou às 17 horas e 35 minutos com destino a Belém com 48 passageiros e seis tripulantes. Vale ressaltar que na escala de Brasília, o 737 recebeu uma nova tripulação, tendo agora em seu comando, o piloto César Augusto Padula Garcês, de 32 anos de idade e com uma experiência de quase 7 mil horas de voo, além de obter 980 horas no comando de um 737. Ao seu lado estava o copiloto Nilson de Souza Zilli, de 29 anos de idade e com uma experiência total de 884 horas de voo e mais de 400 horas naquele modelo. Para realizar o primeiro contato com a torre de aproximação em Belém, a tripulação do Boeing 737 precisou fazer uma ponte com outra aeronave da Varig, que estava voando para Brasília. A central, acreditando que tudo estava correndo como esperado no voo 254, começou os procedimentos para autorizar o pouso. O problema é que tanto o controle de aproximação de Belém, quanto o centro de coordenação de voos da Varig falharam em perceber que o voo estava fora do rumo. Ainda quando estava no solo em Marabá, o comandante Garcês realizava as programações de voo na aeronave, e uma delas programou o rumo do voo para a proa 270 no sistema de navegação. No entanto, o correto era programar para a proa 027. O copiloto, por sua vez, não notou o erro, pois o mesmo estava fora da aeronave, realizando os procedimentos de inspeção externas. Com isso, o 737 seguiu por uma rota totalmente diferente daquela que havia sido estabelecida no plano de voo. Durante três horas, a tripulação do voo 254 da Varig voou sem saber exatamente onde estava. Sem conseguir contato com a torre, por volta das 20 horas e 30 minutos, os pilotos finalmente conseguiram se comunicar com os voos 231 e 266 da Varig, em uma ligação que durou 25 minutos. A conversa, no entanto, foi interrompida quando o piloto precisou fazer um pouso forçado. Ao perceber que o avião estava ficando sem combustível, o comandante se viu obrigado a fazer um pouso forçado em um ponto de vasta vegetação, cerca de 60 quilômetros ao norte de São José do Xingu. Ao chocar-se contra diversas árvores, o 737 sofreu diversos danos, provocando a morte de 12 ocupantes da aeronave. Além disso, entre os 42 sobreviventes, 17 foram posteriormente classificados com ferimentos graves e 25 com ferimentos leves. Como o erro não havia sido informado pela tripulação, as equipes de emergência encontraram uma grande dificuldade durante as buscas, o que retardou os salvamentos. De forma heróica, quatro sobreviventes caminharam mais de 40 quilômetros no meio da selva, chegando até uma fazenda no dia 5 de setembro. Lá, eles foram levados até outra propriedade, que tinha acesso a um sistema de rádio. Por conta dos esforços desses quatro sobreviventes, a Força Aérea Brasileira foi finalmente alertada sobre o local aproximado do acidente. Os outros sobreviventes foram resgatados apenas na noite do dia 5, após várias horas de desespero no meio da selva. As autoridades trabalhavam com a hipótese de falha humana para explicar as causas do acidente. Houve um grande burburinho sobre a possibilidade da tripulação ter se distraído com o jogo entre Brasil e Chile pelas eliminatórias da Copa de 1990, que acontecia naquele dia. Porém, conforme as investigações apontariam mais tarde, a falha estava no plano de voo. No documento fornecido à tripulação, no plano do voo 254, a Varig havia colocado o valor 0-02-70, indicando a direção que deveria ser tomada pela aeronave. Sem entrar em muitos detalhes técnicos, a forma como o número foi representado pela companhia fez com que o piloto interpretasse a direção como 270 graus, ou seja, proa 270, desconsiderando o zero à esquerda, e não 027, como deveria ser. A Varig escrevia a direção dessa forma por conta das suas aeronaves DC-10, que utilizavam o chamado Sistema de Navegação Inercial, ou INS, que exigiam que os valores fossem informados dessa forma. Durante os treinamentos fornecidos pela companhia, os pilotos foram instruídos sobre a interpretação diferente que deveria ser dada no caso de voos envolvendo os Boeings 737, que não utilizavam o INS. Mesmo assim, durante um teste realizado pela companhia após o acidente, 15 de 21 pilotos cometeram o mesmo erro que a tripulação do voo 254, o que deixa evidente que a informação realmente era ambígua e confusa. O relatório final sobre o acidente deixou claro que, além da falha humana, houve uma clara interferência por parte do plano de voo fornecido pela companhia. Por isso, a Varig foi obrigada a suprimir o quarto dígito de seus planos de voo para aeronaves que não funcionassem com o INS. Além disso, foi destacada no relatório a falta de monitoramento por parte das autoridades responsáveis. A Central de Controle de Aproximação de Belém, por exemplo, não dispunha de um radar, situação que só foi resolvida após o acidente. O comandante Garcês e o copiloto Zilli foram condenados a cumprir serviços comunitários pela participação no acidente. De acordo com o relatório final, a tripulação falhou em não pedir ajuda no momento certo, tentando encontrar uma saída para a situação em que se encontravam por conta própria. No dia 30 de janeiro de 1979, os funcionários do Aeroporto Internacional de Narita, no Japão, trabalhavam normalmente, pensando que estavam vivendo apenas mais um dia na rotina de sempre. O que eles não sabiam é que estavam prestes a acompanhar os últimos momentos de seis tripulantes que mais tarde iriam desaparecer no voo 967 da Varig. Naquele dia, por volta das 20 horas, um Boeing 707-300 estava escalado para fazer um voo de carga do Japão até o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. A rota previa ainda uma escala em Los Angeles, e as únicas pessoas a bordo seriam os seis tripulantes. O comandante escolhido para o voo foi Gilberto Araújo da Silva, que tinha como primeiro oficial Erni Peixoto Milhos. Os copilotos Antônio Brasileiro da Silva Neto e Evan Braga Saunders, bem como os mecânicos José Severino Gusmão de Araújo e Nicola Exposito, completavam a tripulação. Um fato realmente curioso é que o comandante Gilberto já havia tido uma experiência assustadora durante outro voo cerca de seis anos antes, no voo Varig 820. Em 11 de julho de 1973, Gilberto estava no comando de um Boeing, onde 70 pessoas perderam a vida naquele dia, e apenas um passageiro conseguiu sobreviver. Entre os tripulantes, o piloto Gilberto escapou com vida junto com outras dez pessoas. O acidente ficou marcado pela morte do famoso cantor Agostinho dos Santos, bem como do presidente do Senado Federal da época, Filinto Miller. Sem passageiros, o voo 967 da Varig carregava pinturas preciosas do artista japonês Manabu Mab, que estavam em exposição no seu país natal. As obras deveriam voltar para o Brasil, país onde o artista se naturalizou e ficou muito famoso por conta do seu talento no abstracionismo. Só para se ter uma ideia do quão valiosa era a carga do avião, as obras estavam avaliadas em nada menos que 1 milhão e 240 mil dólares. O voo começou tranquilamente às 20 horas e 23 minutos do horário local, e conforme planejado, a aeronave decolava. Seguindo o roteiro esperado, a tripulação fez um primeiro contato com a torre de controle, mais ou menos 20 minutos depois da decolagem. E até aí, tudo parecia bem. O problema é que o segundo contato, marcado para uma hora após a decolagem, nunca aconteceu. Os controladores de voo perceberam que havia algo de errado acontecendo, e passaram mais de uma hora tentando fazer contato com a tripulação, sem sucesso. Esgotadas todas as formas de restabelecer a comunicação, foi acionado um alerta geral, e uma grande busca se iniciou, tendo como ponto de partida o local do oceano por onde o avião deveria estar passando naquele momento. O problema é que, como tudo isso acontecia no meio da noite, a visibilidade era extremamente baixa, e as equipes de busca precisaram suspender a operação até o dia seguinte. Foram quase 10 dias de buscas intensas no oceano, mas as equipes de resgate não conseguiram recuperar absolutamente nada, nem mesmo um pequeno destroço que pudesse ajudar a entender o que aconteceu. A Varig instaurou uma investigação detalhada sobre o desaparecimento do voo, mas também não conseguiu chegar a qualquer tipo de hipótese para o destino da aeronave, que simplesmente desapareceu no ar com todos os seus tripulantes e uma carga avaliada em mais de um milhão de dólares. De forma oficial, o desaparecimento do Boeing que fazia o voo 967 da Varig nunca foi explicado. Mas, como não poderia ser diferente, várias teorias surgiram ao longo do tempo, e algumas são bastante criativas. Há quem diga, é claro, que o voo foi sequestrado por algum criminoso que estava de olho nas obras de arte que estavam a bordo. O problema é que essa explicação não se sustenta, já que as pinturas nunca mais foram encontradas. Se tivessem sido roubadas em algum momento, elas acabariam aparecendo. E isso não aconteceu até hoje. Existem outras hipóteses que dizem que durante o voo, o comandante pode ter entrado sem querer no espaço aéreo russo, sendo posteriormente abatido. Porém, a hipótese considerada mais aceita é que, por algum motivo, a aeronave pode ter sofrido uma despressurização na cabine, levando à perda de consciência por parte dos pilotos. Muitas vezes, quando isso acontece, percebemos descompressões explosivas nas aeronaves, provocando grandes incêndios e até mesmo a perda total do avião. Mas, em alguns casos, é possível que a despressurização não seja explosiva, provocando a morte dos tripulantes sem que exista a desintegração da aeronave. Se isso tiver acontecido com o voo 967, é possível que o Boeing tenha permanecido em movimento durante alguns quilômetros, com os tripulantes já mortos, voando apenas com a ajuda do piloto automático. Neste cenário hipotético, a aeronave pode ter caído somente quando ficou sem combustível, já muito longe do ponto onde as equipes de busca pensaram que o avião poderia estar. Seja lá o que aconteceu com o Boeing, esse é um dos maiores mistérios da aviação brasileira até hoje, com mais de 40 anos sem respostas. E você, o que acha que realmente fez com que o avião desaparecesse desse jeito? Conte pra gente nos comentários. Grande parte dos acidentes aéreos podem ser explicados a partir de algum tipo de pane no funcionamento da aeronave, enquanto outros acontecem por imperícia da tripulação. No caso do voo Varig 810, ninguém sabe exatamente o que provocou a tragédia, mas o fato é que um Boeing 707-400, em perfeitas condições, acabou se chocando contra o solo, nas proximidades de Lima, no Peru. A tragédia vitimou 97 pessoas. Naquela ocasião, um Boeing 707 de prefixo Papa Papa Victor Juliet Bravo saiu do Rio de Janeiro com destino a Los Angeles, com diversas escalas programadas. O voo passaria por Lima, no Peru, Bogotá, na Colômbia, Panamá e México. Cabe ressaltar que o 707 era um dos aviões mais modernos da época, indicados justamente para esse tipo de rota. A tripulação também era bastante experiente e, por isso, a viagem tinha tudo para ser um sucesso. E, de fato, tudo correu bem durante o primeiro trajeto entre as capitais do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. De acordo com o que consta no relatório oficial publicado após o acidente, o voo 810 da Varig pousou normalmente no rio e decolou novamente para concluir o trajeto pouco depois da primeira hora da madrugada. Neste momento, o jato deixou o Rio de Janeiro com destino à cidade de Lima, no Peru, sob o comando do experiente piloto Gilberto Salomone. A bordo estavam 17 integrantes da tripulação, contando com o piloto, além dos 80 passageiros. Depois de um trajeto tranquilo, os tripulantes fizeram um primeiro contato com a torre de controle do aeroporto de Lima, informando que estavam prestes a se aproximar para a aterrissagem. A manobra, no entanto, não foi autorizada pelos controladores, que perceberam, por meio de radares, que havia um avião Douglas DC-6 voando um pouco abaixo do Boeing. De acordo com os cálculos da torre de controle, as duas aeronaves passariam pelo mesmo local às 3 horas e 13 minutos daquela madrugada, criando a possibilidade de um acidente. Respeitando as orientações da torre, o comandante realizou uma série de manobras para retardar o pouso. Conforme o relatório oficial, o Boeing sobrevoou a região de Las Palmas, na capital peruana, postergando a descida final até às 3 horas e 30 minutos. Nesse momento, a aeronave atingiu 12 mil pés, um pouco mais de 3.600 metros de altura que não era adequada para o pouso, obrigando o comandante a fazer um giro de 360 graus com a aeronave. De acordo com as conclusões finais sobre o acidente, a ideia era aplicar uma manobra que permitisse um posicionamento adequado em relação à antena do ILS, utilizada para realizar pousos por instrumentos. Infelizmente, por motivos que não ficaram claros nem mesmo após uma vasta investigação, o avião acabou desviando o seu percurso mais do que o necessário. De forma resumida, assim que o jato estivesse dentro do alcance do ILS e adequadamente alinhado à pista para fazer o pouso, o piloto precisava virar 327 graus. Porém, conforme verificado durante a análise perencial, a aeronave se manteve a 333 graus, o que acabou provocando um choque direto com o pico chamado La Cruz, a pouco menos de 30 quilômetros do aeroporto de Lima. Assim que se chocou contra o monte, o 707 explodiu completamente, vitimando de forma imediata todos os 17 tripulantes e os 80 passageiros. Ao longo das investigações que sucederam o acidente, os especialistas revelaram que diversos técnicos e peritos permaneceram no local da colisão por um bom tempo, tentando encontrar qualquer tipo de indício que ajudasse a explicar o que aconteceu. No entanto, ainda que as gravações da cabine tenham sido recuperadas e os peritos tenham sido capazes de montar parte do quebra-cabeça, eles não sabem exatamente o que fez com que o piloto se desviasse da direção indicada pelos controladores de voo. Na conclusão, o relatório oficial bate o martelo, dizendo que por razões indeterminadas, a aeronave desviou da pista prescrita para aproximação por instrumentos. Alguns sugerem que pode ter havido algum tipo de falha de comunicação entre os tripulantes e a torre de controle, enquanto outros defendem que de fato o piloto se equivocou ao permanecer seis graus afastados da direção correta. De qualquer forma, o acidente acabou marcando seu nome na história da aviação brasileira por conta das 97 vidas que foram perdidas naquele dia 27 de novembro de 1962. É verdade que a história do voo 810 da Varig não está entre os acidentes mais lembrados hoje em dia, mas na época ele chamou bastante a atenção e muitos especialistas no assunto se debruçaram sobre o que aconteceu naquele fatídico 27 de novembro. Afinal de contas, todos queriam saber o que aconteceu para evitar que acidentes parecidos vitimassem outras pessoas no futuro. Um fato realmente curioso é que, de acordo com alguns historiadores, foram encontrados documentos de um suposto plano comunista em meio aos destroços do Boeing 707. Essa descoberta causou um certo alvoroço na imprensa brasileira na época, já que muita gente suspeitava que o governo João Goulart poderia, de alguma forma, ser atingido pelo que chamavam de ameaça comunista. O documento supostamente pertencia a um comitê cubano escalado para uma conferência nas Nações Unidas, em Lima. Eu fico por aqui. Se você gostou desse formato, deixe seu like e não esqueça de se inscrever no canal. Em tela, deixo mais um vídeo para você assistir. Te espero lá.